Nosso amigo Zé Nilton, partideiro Cheguei devagarinho, mas cheguei Chegou, sabe como? Chegou, chegou, então segura aqui Então manda iluminou ao vivo aqui Paga aquele samba aí pra gente Manda rapidinho, tá pedindo aqui Como cê fala? Aluminou? Aluminou Aluminou e o aquele outro Isso aqui é meio ruim, isso aqui Aquele outro A Zé Nilton é meu parceiro também A Zé Nilton nas quebradas Aê, Leomar, vou Aluminou, deixa iluminar Bate tambor, deixa ecoar Pois a fé não custa uma faria Aluminou Aluminou, deixa iluminar Bate tambor, deixa ecoar Pois a fé não custa uma faria A força que está dentro de você Te faz você crescer e aprender É luz que ilumina Não se apagará Já dizia o velho sábio Força, fé, coragem, irmão Segue em frente em seu caminhão Que mata o coração Pra você que está aí, é deprimido Filho de prova, balança Mas não cai É isso aí, até fé Tenha fé A grande força aqui na terra É quem nos ganha Aluminou, aluminou Deixa iluminar Bate tambor, deixa ecoar Pois a fé não custa uma faria Aluminou, aluminou Aluminou, aluminou Deixa iluminar Bate tambor, deixa ecoar Pois a fé não custa uma faria A força que está dentro de você Te faz você crescer e aprender É luz que ilumina Não se apagará Não se apagará Já dizia o velho sábio Força, fé, coragem, irmão Segue em frente em seu caminhão Que mata o coração Filho de prova, balança Mas não cai É o que aconteceu de Oxalara O nosso pai A grande força aqui na terra É quem nos guia Aluminou, aluminou Deixa iluminar Bate tambor, deixa ecoar Pois a fé não custa uma faria Aluminou, aluminou Deixa iluminar Bate tambor, deixa ecoar Pois a fé não custa uma faria Aluminou, deixa iluminar Bate tambor, deixa ecoar Pois a fé não custa uma faria A outra aí, do Zianinho, tá aí Ó Senhor, meu Deus Ó Senhor Eu me refleto com a sua licença A Coríbia eu vou tocar Tem visita aqui nessa casa Ó Senhor, meu Deus Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor Eu me refleto com a sua licença A Coríbia eu vou tocar A Coríbia eu vou tocar Tem visita aqui nessa casa Quem vem, vem meu preto O velho que vem Tira mais praça, quem vem Subir dos palmares Mas vem pra nos ajudar Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor 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 Estamos perto com a sua assistência Temos agora que voltar Lá com Deus Lá com Deus e Nossa Senhora É Zé Nilton É Zé Nilton É Zé Nilton Só tá bom do caramba Manda dóiá Dá dóiá Dá dóiá, minha mãe Dá dóiá Zé Nilton Zé Nilton partideiro Que canto é esse 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 É Iê Manjá, a rainha do mar É Iê Manjá, a rainha do mar Tempo de cura, magia, vem trazendo a chama Uma forte oração Imagina a alma do levo bem frito no meu coração É Iê Manjá, a rainha do mar 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 A luz do teu dinheiro que ilumina nosso espaço Seu canto é de paz e a unia É Iê Manjá, a rainha do mar É Iê Manjá, a rainha do mar O perigo da pação do mar É Iê Manjá, a rainha do mar É Iê Manjá, a rainha do mar A luz é forte É Iê Manjá, a rainha do mar É Iê Manjá, a rainha do mar É Iê Manjá, a rainha do mar Procura o caminho do mar Para não se dar mal Agindo da forma correta As portas estarão sempre abertas Quem já passou por esse plano Aprendeu a lição É Iê Manjá É Iê Manjá É Iê Manjá É Iê Manjá Os cara são brabo Tenho que comemorar Foi um reencontro Deus me ajudou Maria voltou a ser meu grande amor Meu amor Foi um reencontro Deus me ajudou Maria voltou a ser meu grande amor Venha garçom por favor, garçom Traga pra mim uma cerveja Uma canção de calabresa Temos que comemorar Foi um reencontro Deus me ajudou Maria voltou a ser meu grande amor Meu amor Foi um reencontro Deus me ajudou Maria voltou a ser meu grande amor Eu era muito feliz Mas tudo já virou passado Meu sonho se realizou Eu vivo com ela lá, 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 lá Olha o Terroles aí, ó Temos o nosso amor Sem falsidade, sem rigor Maria, você é meu grande amor Vamos garçom, garçom Traga pra mim uma cerveja Uma canção de calabresa Temos que comemorar Foi um reencontro Foi um reencontro Deus me ajudou Maria voltou a ser meu grande amor Foi um reencontro Deus me ajudou Maria voltou a ser meu grande amor Segura a ser meu grande amor Segura a ser meu grande amor Maria Maria, eu te quero para sempre Maria, eu te quero para sempre Ei, Daniel, e a Maria vai com as outras? Manda aí Não lembro É muita coisa, cara Rapaziada, é tanta música É tanta música Que a gente nem lembra das músicas direito O Paulo está fazendo até um documentário, né, Paulo? Tá, mas fácil mesmo Porque tem que fazer um documentário Estou em São Paulo Pô, tem um samba Que tu me mostrou Eu acho que foi lá na Praia Grande Que era em Sol Menor Chega de viver na fria soledão Por alguém que rouba a sua vida Seja forte, enfim Não se nota-te assim Tudo que é ruim Tem que ficar pra cá Eu sigo a sua dança E sigo a sua paz O que ficou Virou passado essa lembrança Pra ficar bom Você tem que estar bem Pra virar um jogo É só você e mais ninguém Viva A vida sem liberdade Sem repousso e com saudade Para se tornar um ser E com saudade Na escola da vida Se aprende um bocado Com os erros do nosso passado Mas viva Viva A vida com a alimentação Pirulito da Vila Pirulito da Vila Pirulito da Vila Tá aqui assistindo Pirulito da Vila Alô, malandro Alô, Pirulito da Vila Na escola da vida Se aprende um buraco Quando não sou Barça Quando não sou Barça É um dia muito De som Barça É um, meu nome É maior Boa Bora Gostar Eu falei que eu joguei Joguei no bicho só pra ver Se a sorte vinha Joguei no bicho só pra ver Se a sorte vinha Joguei no bicho só pra ver Se a sorte vinha Joguei no beijo, só acabei, essa sorte vinha Joguei no bloco, joguei no macaco, joguei no veado, joguei no leão É quase a hora do resultado que deu, foi babão Quase a hora do resultado que deu Terralhete, senta ali Foi aí que eu cheguei a uma conclusão Tem dia que a sorte passa em suas mãos Mas na vida da gente é sempre assim Quem não se arrisca nesta vida, meu bem, se complica Quem não se arrisca nesta vida, meu bem, se complica Pense sempre positivo, meu bem, até na hora de amar Agora tudo dá certo nessa vida, a gente precisa dedicar Eu já fiz nessa experiência, a culpa de conseguir me superar Agora eu sei esse conselho, de quem quer lhe achantar A laia, a laia, de quem quer lhe achantar Joguei no tato, joguei no macaco, joguei no veado, joguei no leão É quase a hora do resultado que deu, foi babão É quase a hora do resultado que deu, foi babão Manda mais uma aí, manda mais uma aí, manda mais uma aí, Nath daí Só o toral, manda aí, que tu lembra aí Mais uma Mais uma, mais uma, manda aí Terroli gosta dessa A gente vai se preparar, hoje você não me escapa Vou te mostrar o que é samba, com o ponto final lá na mapa Do subúrbio a central, alegria não cobra dinheiro E essa felicidade, é a cara do Rio de Janeiro Do subúrbio a central, alegria não cobra dinheiro E essa felicidade, é a cara do Rio de Janeiro Do samba de Vila Isabel, vou partir pra Madureira De Oswaldo Cruz pra Serrinha, da Serrinha pra Magueira E é uma cavalcante, depois do pagode da feira Que braço estado contigo pretinha No pagode da mulher salteira preta Preta pode se preparar, hoje você não me escapa Hoje não me escapa, com o ponto final lá na mapa Do subúrbio a central, alegria não cobra dinheiro E essa felicidade, é a cara do Rio de Janeiro Do subúrbio a central, alegria não cobra dinheiro E essa felicidade, é a cara do Rio de Janeiro Vai em Padre Miguel, mais uma gelada e mais um tiragosto Dar um burro no pau da bandeira, pra curtir no samba do Zé do Caroço Alô Pilar e Sijuca, é hoje que eu me acabo Pra fechar a noite com chave de ouro Uma saideira do beco do rato Eita Hoje você é buscar, vou lhe mostrar que é salto Com o ponto final lá na mapa Do subúrbio a central, alegria não cobra dinheiro E essa felicidade, é a cara do Rio de Janeiro Beleza? É, só resiste né Só resiste Agora sim Bendita